Chega de tampalhaçada, chega de tampalhaçada, eu não vou fechar, eu tenho minhas contas para pagar, eu estou um homem de despejo, chega, chega, não pode sair de nada, fica em casa, vocês estão aqui defendendo o que é de vocês, eu estou aqui defendendo meu, vocês estão aqui com todo o respeito, eu quero encher a parte, por todos vocês, dentro da minha loja, eu não vou fechar, só sai o que eu chegoar, não vou fechar, não vou fechar, não vou fechar, não vou fechar, estamos aqui falando com a minha mulher